É, esses dois, eles são diferentinhos. Ela pesca mais que ele. Ah, mas não tenha dúvida, não tenha a menor dúvida que ela pesca mais que ele. Lógico que ela não nos ouça, né? Nem nos veja, né? Falando isso dela. Pronto. Moçada, duas horas de live e a gente precisa... Rapidinho, a última pergunta aqui que mandaram na live... Você quer sentar aqui? Eduardo Breda. Qual que é o líder indicado para o Pirarucu? Linha. Líder. Ah, líder. Eduardo comentou bastante no chat. É, eu costumava usar linha de 40 libras multi com uma flor carbon de 60. 60. É. Sem encastor. O pessoal usava muito encastor, mas daí o encastor, ele... Se arrebentar a linha, você não consegue tirar ele de dentro do peixe, né? Então fica aquele... A linha, ela apodrece mais rápido do que o encastor. Então tá aí, 40 na multi e 60 no líder. Tá respondido. Breda. Show de bola.